Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudun, minhas tropas estão terminando ali, faltando 10 segundos e vou abrir esse vídeo aqui para fazer um evento aqui, porque cada tropa vale um ponto, né, e como eu estou treinando 440 tropas, vamos ver se a pontuação aqui vai mudar. Ah, foi bem mais do que eu imaginava, realmente, hein, se bem que tropas de level 2, elas valem 2 pontos, eu estava fazendo um cálculo rápido aqui, tá, que iria acontecer 440 vezes 2, mais 880 que já tinha, realmente cada uma tropa vale 1 ponto. Bom galera, esse daqui é mais um gameplay com a relação aqui de eventos, né, mas deixa eu só confirmar isso daqui, deixa eu só criar uma tropa aqui, vai demorar 19 segundos, beleza, e vamos voltar aqui no treinamento, no evento individual, falta 1 hora para acabar o evento, né, e realmente aqui é para ficar 1761, né, Tirando, é claro, caçada aos monstros, que vale por porcentagem, provavelmente, é, ó, realmente, ó, cada uma vale 1 pontinho aqui, então, é isso mesmo que eu queria ter certeza, certo? Esse gameplay aqui, que que é a ideia? Eu vou tentar fazer, atacando aqui, finalmente, a fonte noturna, mas faltam as tropas aqui, ó, e eu vou até puxá-las para o castelo, tá, daqui 2 minutos, né, nós vamos ser as tropas voltando aí, é por isso que eu resolvi começar o vídeo aqui falando do evento, certo? Eu vou criar um pouquinho mais de montaria reptiliano, e vamos deixar aí, né, que elas sejam feitas, consequentemente, aqui eu acho que não vai alcançar 3.800 pontos, então, não vale a pena ficar agilizando e adiantando e nem nada, certo? Eu acho que também vale 1 ponto a cada 10 minutos na questão de pesquisa, porque imagina se você ganhar só 1 ponto, ou, da mesma maneira que cada construção que eu fiz, tá, é sério, cada construção ali, ela dava 150, é, 157 pontos, Mas, era a construção, geralmente, do level 8 para o 9, então, eu fiquei pensando assim, cara, como que ela dá 157, porque ela demora 57 minutos, ou, se eu não me engano, aqui, é, dessa daqui do level, a oficina, né, ela demorou aí, 2 horas e 10, etc, e também, né, mas, enfim, Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse gameplay, é referente a algo que está acontecendo aqui com as missões de administrador, parece que tá rolando um evento, mas, estranho que não tem nada informado aqui sobre esse evento, ou se isso daqui pode ser supostamente um bug, tá, aqui simplesmente diz assim, ó, blá 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 blá, né, é, essa fala aqui que vai ganhar o dobro de moedas da guild, Só que não aumentou o tempo de coleta, né, você vai ajudar aqui o pessoal, cada vez que você ajuda, você ganha 800, agora eu tô ganhando 1600, tá, é, deixa eu ver se são 10 horas, não são ainda, o que que acontece? Bom, dentro disso daqui que eu mostrei pra vocês, tem um negócio aqui que eu acabei gastando várias moedas da guild, né, eu comprei 6 reset de missão de administrador, pra tentar ver se eu upo aqui pro level 32, porque eu tô com meus heróis tudo travado no level 31, Eu acho que o pan do castelo, eu não sei o máximo que chega o level aqui, pode ser level 60, tá, e os heróis ali, né, também chegam nesse level, eu não sei qual o level que você pode chegar no seu castelo, galera, eu não sei qual que é o level máximo, tá, poderia procurar aqui na wiki, tá, aqui wiki, é, lords mobile, level máximo do castelo, Que no caso da construção, é level 25, tá, mas o level do personagem, ó, level 25, tão vendo aqui, ó, mas o level de fato, é, do castelo em si, ainda foi pro, pra muralha, né, mas é level 25, aí é, o level do personagem, assim, galera, eu não sei, tá, realmente eu não sei, cara, então, Isso é muito estranho, tá, aqui é o castelo, a construção, né, certo, construção, realmente é level 25, mas, pelo que eu tenho acompanhado ali, todos os heróis, ó, a grande maioria dos heróis, chega a ser level 60, então, eu não sei se o level máximo é 60, tá, é o que eu sempre vejo aí, referente a isso, tá, Eu sempre vejo nos vídeos na internet, mas, fazer o que, aqui acho que não vai ter nada, porque, eu não sei se o nome disso daqui, é nível do jogador, então, vamos colocar ali, level, 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 level máximo, player, talvez tenha aqui, né, ou game, eu não sei, tá, mas, eu acho que isso daqui, não, não, é o meu caso, pro vídeo agora, tá, então, assim, vamos ver se tem aqui, alguma coisa que fala sobre o level, Bom, enfim, eu sei que é muito leve, e, né, paciência, então, eu vou tentar upar aqui, com, porque da XP, tá, fazendo essa, esse evento, de administrativo, Que, eu não sei, porque, que chegou nessa, nessa fase, assim, foi isso, então, eu gastei, eu tinha 240k, de moeda, da guilda, E, ao invés de comprar baú, de material, que, né, eu pensei assim, ah, cara, eu preciso upar aí, o level do meu personagem, né, E, vê o que acontece, certo, é útil você upar isso daqui, cara, De certa forma, você acaba liberando vários talentos, tá, e esses talentos, eles ajudam muito a melhorar a velocidade de construção da sua base, Ou de evolução, propriamente dito, então, assim, se existe um meio de fazer isso, seria agora, nesse exato evento, que pode ser um bug, ou não, eu não sei, Porque, eu vou resetar aqui, ó, eu tenho 5 missões, tá, ó, dá o autocompletar, eu não sei se esse autocompletar também vem pelo meu VIP, tá, Eu já vou dar uma olhada nisso, né, porque, depende muito do level aqui do VIP, ó, ó, aceleração grátis, ó, uso 7 dias de corações grátis, Aqui, tem 14, as fases elites, ó, autocompletar, realmente, ó, é no VIP 7, ó, ganhei o autocompletar missões de admin, E, aqui, vai ter o autocompletar missões de guilda, quando eu passar pro VIP 8, só que, no momento, agora, são muitos pontos, É, eu poderia tá gastando dinheiro da loja da guilda aqui, pra comprar, é, essa XP, que seria aqui, no caso, pontos VIP, Só que, aqui, eu conseguiria, acho que, comprar, 3, ou seja, 300 pontos de VIP, não vão me ajudar a passar pro VIP 8, certo? Mas, de contrapartida, é, deixa eu mostrar o item pra vocês aqui, cadê? Pega a minha, não, 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 aqui tem esse tomo de talento, mas não tem nada a ver, é só reset, Aqui, ó, reset de talentos, ah, cadê, cara? Ele tem um ícone, não, não, não. Ué, então, não está aqui, ué, cara, que estranho, ou talvez seja porque eu comprei, é, pelo próprio, não por dentro, aqui, aqui, ó, achei, muito cego, gente, foi mal. Então, aqui, a custa é 18, 18 mil, eu comprei 6, mas eu poderia comprar tudo, e ficaria com 7, né, ou seja, isso daqui serve pra mim, é, ajudar a upar o level do personagem, tá? Porque, às vezes, tem missões que dão muito mais XP. Claro, ó, 64 de XP, ó, 276 de XP, é bem pouco. Se eu tivesse mais sorte, supostamente falando, o que que acontece? Viriam missões laranjas, tá? Porque aqui mostra, você pode pegar missões, é, verde, azul, eu já peguei uma missão roxa que demorou 2 horas, cara, e pode pegar missão lendária também, entendeu? Então, não é um bug, eu pensei que era um bug, vamos terminar de gastar aqui, que essa é a ideia do vídeo. E também dão itens, tá? É, como vocês podem ver aqui, ó, ele também, ó, dá pele, ó, estão vendo? Esse daqui dá lama vulcânica, ó, dá pele verde, né, alguns é óbvio que não vai dar item nenhum, tá? É meio que normal. Além de você ganhar item, os quais aqui eu não tenho interesse em usar nesse momento, né, e você percebe que a XP não é algo tão, assim, útil, Mas, cara, te ajuda, entendeu? Porque nesse pegado, essas verdinhas aqui, ó, já ganhei quase um K, ó, de XP aqui. Não é muito, tá? Demais por cada reset ali, e também por questão dos itens, né? Porque daí você fica assim, ah, mas será que não seria melhor, e também dá recurso, né, cartinhas de recurso. Ah, será que não seria melhor você comprar o baú aqui por 9 mil, do que você comprar o... Do que você comprar aqui, esse daqui, esse item de novas missões por 18, só que vem mais recursos também, né, e vem mais XP pra guilda, entendeu? Então vamos ver se resetou lá, e vamos terminar de fazer aqui. Então esse vídeo, galera, mais esse gameplay aqui, mais uma questão de informação, ó, e eu vou pegando os itens aqui, né? Aí outra coisa que eu pensei, cara, será que vale a pena você ficar numa guilda que... Aqui acabou, aqui não tem nada. Será que vale a pena você ficar numa guilda a qual... É... Você não tem isso daqui, ó, entendeu? Olha só o tanto de gente, tipo, pedindo ajuda aqui. Ah, mas beleza, o cara tá construindo tudo level 8, ó, level 4, pesquisa ali, É, construindo pedreira, 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 armadilha, etc. Cara, eu fiquei um dia nessa guilda aqui, ela já fechou as portas para recrutação, porque são muitos, muitas e muitas pessoas recrutadas, né? Eu entrei aqui na guilda, acho que tinha 56 pessoas, e por ela ser meio que uma guilda ativa, então... E que é fraca, valeu muito a pena, tá? Então vocês podem estar escolhendo aí, futuramente, é... Outras guildas, tá? Eu venho aqui, deixa eu... Comissões públicas, que eu escolho para poder, membros, blá blá blá... Acho que não é aqui, é aqui nesse símbolo, Você vem aqui em busca, Você coloca aqui o nome do jogador, ou aqui a guilda, Mas, né? Vou mostrar pra vocês aqui, Que seria interessante uma guilda que está começando... Que seja português BR, tá? Ó, que nem aqui, ó, Titãs, ó Essa daqui seria uma guilda interessante, ó 49 pessoas Legião do Brasil, tá? 41 pessoas Você vê que tem ali 41, 40, sabe? 50 pessoas, tá? Algumas guildas assim, que tem tipo 80, 80, 90 Ó, essas daqui também, Você só entra, galera, pra pegar moedas de guilda nessas daqui Você pode ficar passeando de guilda em guilda, etc, etc A não ser que você seja o líder da própria guilda A princípio pode Tá? Porque... Você vai pegar pessoas de level baixo E você vai conseguir ajudar elas E você vai conseguir ganhar o dinheiro Tá? Eu era dessa daqui, ó, tinha 98 Cara, ninguém dá vitoriosos, ó lá Um abraço pro pessoal se estiver vendo esse vídeo E, o que que aconteceu? A galera simplesmente não precisava das coisas É bem estranho, né? Deixa eu até ver aqui como é que tá a questão de ranking deles aqui Eu não sei mais ou menos como é que faz isso daqui É... Sei que o pessoal Dá pra ver que tem pessoal meio que mediano aqui, realmente, ó Você vê pela questão do poder deles aqui, ó Tudo um milhão, um milhão Então é um pessoal muito forte Tá ligado? Aqui, ó Um milhão, um milhão Vamos lá pro zoom aqui, ó Tudo 700, ó Tem alguns aqui, mas Esses caras aqui, ó Eles tem que jogar Entendeu? Senão também não adianta Se o pessoal fica muito inativo Não adianta E aqui, nessa guilda aqui O pessoal falou, ó É... Mais de quatro dias inativo Eu vou quicar da guilda E vamos recrutando de novo Então sempre tem essa... Essa... Manutenção Né? Da guilda E eu acabei achando isso É... Muito interessante, tá? Aqui... Eu vou... Eu vou deixar pra lá Aqui, se eu não me engano É pesquisa, né? Então, cada pesquisa aqui Eu não sei se é por tempo Né? Que termina de fazer ali Porque eu tenho uma pesquisa Sendo feita aqui Que vai demorar um dia Que é a pesquisa de catapulto Ela demora um dia Uma hora Então, cara Eu não vou gastar acelerador nisso Ah, mas... O que você vai gastar acelerador futuramente? Cara, boa pergunta Porque eu tenho um monte de 60 minutos E se você não gastar isso daqui E não ficar gastando esses acelerador, cara É meio chato e meio complicado Você acabar Entre aspas Jogando algo E daí fica acumulando aqui Aí quando você vê que tem um monte E daí, tipo... Demorou um monte pra você Evolui Certo Então é bem complicado Bom, eu não sei se eu vou ganhar aqui A batalha, tá? Estamos aí chegando a... Quantos minutos de jogo aqui? 14 minutos de vídeo Nossa Enfim Vamos lá, então Matar a fonte noturna Lembrando que eles têm um PV aqui de 4 mil Dá 9K de armadilha E o tamanho do exército É de 8 mil O tamanho do exército deles Eu resolvi pegar o dobro Porque eu já tinha pedido da outra vez Que eu tinha atacado o território aqui de cima Pra liberar E eu me ferrei Né? Então dessa vez eu pensei Cara, eu vou fazer o dobro Né? E vou tentar aí Ó, meu exército tá com 19 mil E vamos ver se vai dar boa Esse lance De que você tem que fazer É... Arqueiro que mata Arma de cerco Cavalaria E morre E morre pra infantaria Cara, a infantaria nem chega nos arqueiros Isso eu achei ridículo É sério Não chega, cara Então eu nem fiz guerreiro Eu não fiz infantaria dessa vez Ele fala Ah, mas a infantaria mata atirador Cara, o atirador tá muito lá atrás E aqui eu não tenho como Organizar Como que minha tropa vai fazer o ataque Eu colocar Né? É... Posição e ordem Na tropa Isso só vai ser aberto Se eu não me engano Aqui em força militar Tá? Tem algo aqui Na... No pesquisa Mas... Nem sei se é aqui também Não... Acho que não é aqui não É... Liderança do exército Deixa eu ver se é aqui Ah, aqui ó Falange da distância Ó Ó O quadro do exército Eternamente mudará A caminho das batalhas Que você lutar Pesquise novos quadros E configuros Na interface Do jogador Não sei onde é que fica A interface do jogador Né? Aqui também, ó Falange da cavalinha O quadro do exército Eternamente mudará O caminho das batalhas Que você lutar Pesquise novos quadros E configuros Na interface do jogador Cara A interface do jogador Provavelmente é essa tela aqui Mas não sei onde que tá Ou talvez seja no momento Que eu resolver Atacar Tá? Então eu vou clicar aqui Em atacar E provavelmente seja Nessa interface aqui Eu não sei Aqui eu vou marcar Já tá marcado tudo Mas eu poderia retirar Ou colocar mais tropas Aqui Eu não sei Como é que vai ser Né? E vamos ver O que que acontece aí Meu exército Ele vai desse jeito aqui Tá? 3 mil guarda-atirador Né? É Porque o que que remete? Como ele tem Muita cavalaria E os guardas-atiradores Do outro inimigo Ficaram muito lá atrás Da outra vez Eu só fui atingir eles Bem no final da batalha Eu pensei que não tinha Essa interferência Tá? Então eu preciso ter Uma tropa que tanque No caso Montaria reptiliana Vai tancar E eu vou fazer Full arqueiro aqui Cara E os catafractio Da última vez Eu acho que eu fui Com mil catafractio Ou cavalaria Enfim Tá? Então acho que tá bom Assim 3 mil cavalaria Pra só tancar ali Porque eu tô indo Com mais poder de ataque Então eu acho que vai dar boa Tá? Vamos ver Eu não sei Eu tô meio confiante aqui Indo com o dobro Praticamente E tem algo Na minha questão aqui É Ó Tô com 19 mil Contra 17 mil 17 mil E 700 Né? Ó O esquadrão de guerreiro Era bem fraco mesmo Não tem problema Ó lá Destruir a muralha Eu quero E eu não sei Se destrói as armadilhas Porque ele tem Muita armadilha Então ele tem 20 mil de armadilha Praticamente Entendeu? Então eu perdi Bastante tropa Na muralha Vamos ver O que vai acontecer Aí Meus arqueiros Estão ali atrás Fuzilando E vamos indo Né? Eu não garanto Vitória de primeira Ó O esquadrão Do reptiliano Já se ferrou Vamos ver Se eles vão conseguir Chegar aqui Eu acho que não Porque o exército Tem esse esquema De moral Sabe? E vamos ver O que acontece Ainda tem o dobro Só que por perder moral As tropas se retiram Tem muita armadilha Eu perdi bem mais Do que o caro Porque ele tem As tropas mais fortes Realmente E eu fui com tropa Mais fraca Vamos voltar lá Pra curar as tropas Assim eu espero Beleza Vai demorar 9 minutos Pra curar a galera aqui E vai recurso Realmente Pra curar todo mundo Entendeu? Vamos dar uma curada aqui Vamos esperar os 9 minutos E vamos fazer uma análise Uma análise rápida aqui Referente É a isso Tá? Ó Tá acabando aqui O negócio pra curar Mas enfim É O que que acontece? Eu não sabia Que ele tinha tipo 19 mil de poder Ou que eu estava Com um certo poder lá Eu não tenho Essa noção Olhando por aqui Só tem aqui Ah O cara tem 82 mil de poder Tá? Mas eu tenho tipo Milhões Né? 400 mil 300 mil E etc As armadilhas ainda continuam Por isso que eu tentei levar Bastante É Como é que eu posso explicar Isso daqui Realmente eles Destroem Farpas metálicas Torre Detirador Isso daqui Realmente tinha 9 mil Isso daqui Destrói com O que dá pra destruir Certo? Com as minhas tropas Né? Não tem como dizer Que não vai Ter uma causa e efeito Grande Mas Mas Eu vou pela quantidade De tropas Tá? Eu não consigo Ver aqui A quantidade De poder Eu só olho assim Tipo Ah beleza Eu tenho um exército De 14 mil Tá? Mas qual que é o poder Das tropas? Não tenho O poder Entendeu? É meio Bizarro Né? Pra falar bem A verdade Das 800 Montaria Reptiliana Praticamente Morreu Quase tudo Entendeu? Ou seja Quem tá lá na frente Tancando Realmente se ferra Se ferra Mesmo Então eu perdi muito Nessa questão Os catafractos Morreram em todos Praticamente Não sei se eles foram Dizimados Eu tenho que dar uma olhada Por aqui É Eu tinha bastante Tinha 2 mil 3 mil A montaria foi dizimada Então A montaria repetiliana Porque realmente tem pouca Montaria repetiliana Só tinha 900 Morreu tudo Ficou só 200 mil E olha lá Mas dá pra ver Mais por aqui Eu acho que aqui Recursos Cadê? Tá Enfim Prêmio Infernal Não tem o relatório Da batalha É Isso Acho que Deixa um pouco A desejar Porque Não tem o relatório Do que aconteceu lá De fato E não vem nem cartinha Aqui Mas enfim Eu acho que eu deveria Ó Relatório de recursos Caçando sem fator Vamos lá Mensagem das guildas É Não tem cara Infelizmente Eu vou deletar isso daqui É Não tem As Não tem Como ver o relatório Tipo Ah você perdeu isso Só por conta de uma noção Entendeu? É Claro Arqueiro Apanhou bem pouco Montaria Foram todas Foram todas Dizimadas É A outra montaria Também foi tudo Dizimado Então o que sobrou Aqui Eu pensei Ah não vou fazer montaria Vou fazer mais arqueiros Né O que sobrou Além das Drogas das armadilhas É A montaria dele Ainda ele tem Muita montaria Os atiradores Nem encostou E os gladiadores Ali que tinha Acho que 3 mil Foi bastante Também que Morreu aqui Tinha 9 mil Aqui Então acho que Tinha 4 mil 4 mil Eu não vou lembrar É Por que que eu resolvi Fazer mais arqueiro Pra ver se realmente Dá um fim Na questão Da montaria reptiliana Se vai fazer sentido Isso Se não fizer Aí realmente Lascou tudo Entendeu? Porque O que eu tô fazendo agora É o pessoal Patanca lá na frente Que é cada vez mais É Montaria aqui Ela tá treinando Aqui já Que é montaria reptiliana Pra fazer aí O equivalente Pra pelo menos Aguentar e ficar Tancando lá na frente Certo? Guarda atirador Tem bastante Arqueiro também Que eles vão ser Atacados por último E a questão Da catapulta aqui Ela realmente Mata as defesas Então eu tive que Fazer bastante Mas eu acho Que não vai ser Suficiente Só 6 mil Deveria ter Bem mais Porque Ele ainda tem 9 mil De defesa De armadilhas Ele tem 8 mil De armadilhas E ainda não foi destruído E realmente O que tá ferrando São as armadilhas Tá? Mas eu não sei Se isso daqui Vai dar boa Etc Vamos esperar Aqui só Ah Curando aqui Meu Deus Tem um monte Aqui Ops Usei o errado ainda Mas tudo bem Era pra usar o de 5 mil Beleza Beleza Os feridos Os feridos foram todos curados Voltaremos aqui Com a nossa tropa Que foi dizimado Aqui ó Eu tinha uns 3 mil De cavalo Aqui eu tinha 900 Mas eles Acabam ficando feridos E eles vão ter que resistir Lá na frente Aqui eu não sei Se eu vou acabar acelerando Aqui Deixa eu ver Tem um de meia hora Tem um de 60 minutos Eu posso utilizar isso daqui Eu não vou acabar não usando em nada mesmo Então eu vou fazer uma utilização disso Mais meia hora Mais 10 minutos Mais aqui Beleza Aí usa aqui ó Aí fechou Beleza Vamos com mais tropas Vou deixar fazendo mais montaria Só que vai acabar aqui né Os suplementos Aí Como eu não uso diário Não é que eu não uso diário Eu não uso tipo meio que Ah Vamos usar sempre isso daqui Não 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 tem se usar mais Em casos assim de emergência Aí é bem útil Tá fazendo Essa utilização Certo Daí eu já vou tentar aqui Vou ter que gastar 2 daqui Deixa eu ver Deixa eu usar um desse Um desse daqui 2 desse Aí cadê os de 5 minutos Um desse Aqui ó Beleza Eu vou deixar aí Aguardando os 26 minutos 26 segundos E daí Eu vou atacar com isso daqui E vamos ver Eu vou gastar suplementos Que eu tenho lá bastante Tá Só pra questão de tentar abrir Aquele território Porque as tropas vão apanhar Olha eu não tenho mais minério Não tenho mais negócios Aí eu vou ter que digamos Gastar se eu tiver que curar Alguma tropa Não tem problema E é assim que funciona A questão De ataque Tá Então vou fazer mais Montaria aqui E vai precisar de mais recursos Vamos empilhar isso daqui Usar Beleza Usar mais um Aqui vai fazer mais Vamos empilhar aqui Beleza Usar Vamos usar um desse Pronto Aí vamos treinar aqui Mais Tankers Arqueiro ainda tem bastante Pela quantidade proporcional Tá Então assim eu tenho 1.700 Arqueiros pela quantidade De montaria que eles tem lá Eu tenho bastante Então tem que matar isso daqui Entendeu Aí tem uma O problema lá São as armadilhas É Pra matar a defesa Cara São 8.000 Eu tenho bem pouca Tá Vamos tacar aqui Eu tenho muito pouca Arma de cerco Isso eu acho que tá pecando Entendeu O cara tem ainda bastante Mais arqueiro E tudo mais Mas aí fica nessa Eu vou perder tropa Vai voltar Vou perder tropa Vai voltar Enfim Vamos continuar aí Abrindo território Né Não tem mais muralha Pra ficar enchendo o saco Eu tenho mais que o dobro De tropas ali Ó Esquadrão de guerreiro Vai morrer muito fácil Não tem problema mesmo E vamos ver aí Se eu consigo Simplesmente terminar Cada rajada Ali ó Uma coisa boa Da animação É que assim Toda vez que tem Uma rajada Por cima De flechas Eles detonam E eles Explodem alguma coisa Eu não percebo Também aqui Durante essa batalha É Vendo É Eles Como é que eu posso Explicar pra vocês As armadilhas Fazendo efeito Nesse ponto aqui Tá Eu sei que tem Mas eu não Não consigo enxergar isso Tá Aqui vai acabar A moral mesmo Tô com o esquadrão lá Quase sendo aniquilado Normal Tá tranquilo É Beleza Só 5.000 Ainda perdeu Eu não sei Ó 2.000 baixas Né Normal Então Paciência Vamos lá Consertar É Pra abrir mais território Não é fácil Como eu falei É bem difícil Porque tem que tentar Eu estou tentando aqui Entender É Ó lá Já eu perdi leve Né Infelizmente Aqui na primeira Minha estratégia Não deu muito Né Mas aqui ó Algumas Valem bem mais XP Ó Tão vendo 3.000 Etc 5.000 E eu vou deixar Pra também É Quando vier um evento De construção Aqui só tem Evento de treinar Soldados É Quando vier um evento De construir Pra mim construir Quando eu abrir Aquele território Que eu vou abrir Ele ali Daqui a pouco Tá É Aqui a montaria Reptiliana Eu não consigo Cuidar demais Deles Porque Acabou o suprimento Mas aqui não tem problema Vamos usando aqui O que tem pra Gastar Isso daqui serve Pra esses casos De emergência Então é isso Vamos curar Aqui Vamos fazer O seguinte Pode dar pra Usar qualquer De 15 minutos Vamos lá Vamos acelerar Aqui novamente E esse cara Beleza Aqui a oficina Já tá Excelente Mas eu não tenho Bônus de construção Então paciência Estava por tempo Vou ter que construir A muralha Aqui Faltou O suprimento Não tem problemas Já estamos Agilizando Aí base Nas 3 horas Vai ser bastante tempo Vamos agora Coletar aqui A oficina Também ganha XP Não tão muito Acabei de upar Aqui E aqui Vai para A questão de Treinamento Das tropas Beleza Depois né Vocês sabem Que eu tenho que upar Treinamento De tropas level 2 Que fica lá embaixo É bem Nossa Vai precisar de muitos Levels Sabe Tipo Attack de Infanteria Vai 5 10 15 15 18 21 24 Cara Vai 27 Pontos Aí Cara É 27 27 E aqui Ainda tem Mais Uma quantidade Aqui Tem mais 7 Pontos Então Eu vou precisar De 31 Pontos Mais ou menos Vamos ver Aqui 34 Acho Ó Já recebi Level De alguém Lá Vamos lá Já está Todas as tropas Preparadas Vamos Vamos ver Vamos ver Como é Que está Aqui A situação O terceiro Ataque As armadilhas Se mantêm Porque parece que As armadilhas Só funcionam Quando tem muralha Então Eu mantenho Mesmo Aqui 8456 E o exército Já caiu De novo A montaria Reptiliana Fica ali O gladiadores Dele está Normal Ó E os guardas Atiradores Eles não Morrem Tá Então assim Está 900 Ainda Bem bizarro Eu achei estranho Porque a montaria Reptiliana Aqui está em 3725 Ainda Ué Mas enfim Vamos atacar A minha está Com a metade Mas eu tenho O dobro De atiradores Era Não Eu tenho equivalente Arqueiros Eu tenho o dobro E não está fazendo Meio que efeito Mas Vamos ver aí O que dá Talvez isso Contra Ou seja Contra o boot Então eu não sei Se contra pessoas Funcionaria algo assim Certo Vamos ver lá Está tudo se matando Ah o guerreiro O cara aqui Tem um pouco O esquadrão de guerreiro Ali mesmo Tá Ó O esquadrão de gladiador Deles já foi Para a roça Ó O esquadrão Do dono dos mares Já Já explodi Agora Que a moral Do exército Deles está caindo Bem mais rápida Que a minha Fica bem mais fácil Porque está Realmente eliminando É O meu esquadrão De montaria Ele já é O arauto Da luz Já se ferrou Eu acho Que aqui Vai dar Vitória E só vai Acabar Sobrando mesmo Os arqueiros Deles Eu acho que Montaria reptiliana Está bem Equilibrado Ou equivalente Beleza Eu vou continuar O ataque Aqui Vamos seguir direto Agora O vídeo já está Bem grande 42 mil De poder Eu ainda não sei Quanto de poder Eu tenho Aqui nas minhas tropas Não sei Mas vamos continuar Aqui até Dizimar de fato Aqui Liberar logo Esse território Ao qual eu só vou Construir nele Quando tiver o evento De construção Porque eu quero saber Como é que funciona Se a questão é de tempo Se é um pontinho mesmo E eu vou filmar Essa questão do evento De construção Está indo As tropas deles Ali bem mais rápido Era de se esperar Mesmo Eu não curei Nada das minhas Lá Já foi Estão Tancando Só que Os meus Chegam Agora que Chegam Nos arqueiros Só que Arqueria É muito Fraquinho Para aguentar A quantidade De arqueiro Meu Ali Seria interessante Agora Se eu Ruchasse Com infantaria Mas Fazer o que Tem só 80 E se você não Morrer Tudo Zerou Mas fugiu Só os heróis Lá Então Daqui Para diante Realmente É só Terminar De Espancar Mas Ganhei A XP Ali A missão Foi concluída Muito bom Muito bom Excelente Excelente Agora Para construir Eu vou Aguardar Porque O que Vai vir Aqui Vai vir A princípio Pedra E vai Vim Um negócio De Um farm A mais Só Então Aqui Eu vou fazer Uma fazenda A mais Para Pegar O negócio Aqui Só isso Mas Como a fila Está cheia E vai demorar Três horas Eu Como eu falei Eu vou esperar Vim Os negócios Aqui Tá É Vai vir Pedra Então Eu tenho que fazer Ali Minas Entendeu Aqui eu já tenho Uma Né Uma Duas Três Quatro Cinco E Daí Eu vou fazer Mais Uma fazenda Aqui E Nesse Canto Aqui Provavelmente Eu vou ter Que ver Se eu vou Gastar Mais minério Realmente Como eu tenho Gasto Bastante Minério Para fazer As tropas E curar Elas Também Etc Aqui Poucas Tropas Vieram Aqui Eu não Sei se Isso Faz parte Do jogo De matarem Minhas tropas Ou morrerem Porque agora Não veio muito Só morreu Os reptilian Que estavam lá Na frente Tancando Então Isso Está bem Tranquilo Aqui Ganhei O bônus Ganhei um De oito Horas Ganhei Quatro K De XP E É Isso Aí Aqui Já Resetou Né Porque Passou Cinco Horas Eu Geralmente Faço Os que Dão Prêmio E Fazer O que Tem cinco Horas Então Só Ganhar Mais Um K De XP De Cinco Em Cinco Horas Você Ganhar Um K Mas Certo É Aqui Não vai Dar Porque Agora Eu Só Vou Lá Com Minhas Tropas Pegar Minério E O Negócio Aqui Ó Vamos ver Se tem Alguma coisa Aqui Beleza Novecentos Mil Eu Geralmente Pego Os recursos Que eu Preciso Lá Que No Caso Aqui É Trigo Ou Comida E Realmente Demora Para Eles Coletar Tudo Tá Então O que Que Acontece Depois Que Eu Fizer Daqui Vou Ter É Que É De Joias Aqui Tem Uma Aqui Que É O Veio De Riquezas Na Verdade Tem Que Procurar Um Veio De Riqueza Aqui Tá Aqui Outro Level 4 Que Eu Vou Ter Que Vim Aqui Então E Acho Que É Isso Galera Como Que Eu Vou Focar Lá Se Vai Ser Madeira Pedra Porque Assim Eu Vou Ter Que Fazer Uma Fazenda Mais Só Para Fazer Estiliano Que Vai Recurso Como Pedra Preciosa Não Vai Madeira Tá E Catapulta Segue O Mesmo Baile Vamos Fazer Por Aqui Catapulta Eu Sei Que Não Vai Ouro Tá Mas Vamos Ver Aqui Para Cada Uma Vai Sempre A Mesma Quotidade Mas Catapulta Não Vai Pedra Mas Vai Madeira E Vai Joia Tá Então Vamos Ver Aqui Cavalo Eu Vou Ter Que Fazer Tá Cavalo Não Vai Madeira Mas Na Catapulta Vai Então Beleza Agora Quanto Aqui Tá Certo A Catapulta Vai Todos Menos Ouro Então Assim Ah Eu Vou Precisar Fazer Mais Cavalo Ou Vou Precisar Fazer Mais Arqueiro Para Poder Focar Entre Madeira Madeira Pedra Né Tipo O Esquema Aqui Agora É Eu Controlar Se Pedra E Pro Cavalo Ele Vai Ele Não Vai Madeira Mas Vai Pedra Entendeu Eu Acho Que Eu Vou Acabar Gastando Muito Mais Com A Questão De Cavalo Tá Tá Até O Único Recurso Aqui Que Foi Que Se Extinguiu Aqui Porque Eu Não Tinha Coletado Justamente Foi Pedra Tá Mas Eu Acabar Gastando Esses Três Recursos Aqui Em vão Então Assim Se O Arqueiro Ele Não Gasta Joia Entendeu Ele Não Gasta Joia Mas O Cavalo Gasta Joia E Não Gasta Madeira Então Tem Essa Proporção Entendeu E A Balista Ela Gasta Tudo Tá Ela Gasta Joia Madeira E tudo Mais Então O que Que Eu Posso Fazer Aqui Pra Acertar Um Extra Aqui Que É O que Falta Aqui É Mina Tá É As Minas Aqui Então Eu Tenho Uma Lá Uma Duas Uma Duas Três Quatro Cinco Tá Então Eu Vou Ter Que Realmente Fazer Cinco Aqui Fazer Mais Uma Fazenda Aqui Só Pra Dizer Que Tem Duas Fazendas Que Construa Duas Minas E Construa Duas Fazendas Tá Porque A Ideia Era Simplesmente Fazer Aqui Mais Uma Fazenda E Sobrou Um Espaço Ah Mas Esse Espaço Eu Vou Fazer Com Madeira Ou Vou Fazer Pedra Bom Eu Tô Achando Que Madeira Pra Mim É O Gasto Talvez Seja Menor Por Que Porque Os Arqueiros Eles Estão Lá Trás Então Eles Não Morrem Tá Então O que Vai Acontecer Aqui Eu Vou Acabar Gastando Mais Com Cavalo E Cavalo Não Vai Madeira Entendeu Então Compensa Eu Fazer Mais Uma Pedreira Ali Entenderam A A Ideia Aqui O Raciocínio Porque O Cavalo Ele Sempre Vai Morrer Já Que Nem Vocês Viram Ali Morreu A Montaria Reptiliana E É Óbvio Que Eles Sempre Vão Ficar Na Frente Então Paciência Só Vai Morrer Arqueiro Enquanto Tiver As Armadilhas Só Que Daí Isso Pra Derrubar A Torre Realmente Precisa Das Catapultos Ou Muita Cavalaria Que Provavelmente Vai Ser Uma Pedreira Ou Seja Vou Ter Seis Pedreiras Aqui É Vou Colocar Mais Quatro Minas Aqui Mais Uma Fazenda De Comida Não Tem Problema Isso E Vamos Ver O Guardam A Mesma Coisa E Como Não Tenho Ainda As Minas Mas Com Certeza Vai Ser Isso Diferente Do Ouro Ouro Eu Tenho Mais Casarões Só Que Ele Não Não Produz Tudo Isso Daqui Entendeu Ou Não Aguenta Tudo Aquilo Dali Mas Aqui O Platão De Lava Então Vou Ter Um Aqui Dois Três Quatro Só Que Vou Ter Que Abrir Mais Dois Enfermaria Provavelmente Só Que Esse Daqui Pensa Mônica A Incineradora Ponto De Vida Da Muralha 10k Tipo Ferrou Então Eu Vou Ter Que Ter Ali 10 Eu Pesso Assim É Ponto De Vida É 10.000 Beleza É 10.000 Tá Aqui Vai Ter Atirador Camuflado Cavalaria Real Trabuco De Fogo Então O Eu Tenho Aqui De Novo Eu Tenho Bastante Infantaria E Bastante Arqueiro Ah Mas É Legal Você Colocar E Fazer Para o Próximo Bastante Infantaria Bom Cara O Que Aconteceu Ali Eu Não Tinha É Eu Tinha Mais Cavalaria Isso Eu Já Estou Pensando No Futuro Tá Eu Tinha Mais O Inimigo Tinha Bastante Cavalaria Entendeu E O Inimigo Não Conseguiu Só Claro Enquanto Tinha As Armadilhas Beleza Mas O Inimigo Ele Não Conseguiu Matar Meus Arqueiros Ele Matou Quem Estava Na Frente E O Que Acontece Com Quem Está Na Frente Mesmo Que Seja Guarda Real Guarda Real Ela É Fraca Contra Cavalaria Atirador O Arqueiro É Forte Quanto Cavalaria Entendeu Só Que O Acontece Se Eu Quiser Realmente Matar Os Arqueiros Depois E Tal Mas Eu Deixo Eu Crio Infanteria Deixo Por Último Mas Provavelmente Eu Não Vou Querer Criar Entendeu Eu Vou Continuar Com Fazendo Cavalaria Eu Vou Ter Que Somar A Quantidade De Atirador Camuflado Com A Cavalaria Real Então Eu Vou Ter Que Fazer Aqui Mais Ou Menos Uns 10 Mil Aqui Já Tem 11 Mil Tem Mais Os Trabuco Mas A 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 Cavalaria Ela Vai Destrinchar A Infantaria Porque Ela A A Espanca Infantaria Entendeu E Para Quem Ela Vai Perder Justamente Para Os Arqueiros Só Que Como Vai Ter Poucos Arqueiros Eu Vou Ter Mais Arqueiro Então Assim A Ideia É Matar A Cavalaria Do Cara Mais Rápido Possível Que Isso Vai Ser Possível Pela Quantidade Que Atirador Camuflado E Guarda Real Então Seria Ideal Eu Dar Uma Economizada Aqui Nos Recursos Ou Realmente Fazendo De Pouquinho Em Pouquinho Abrir A Tier 3 Tá Tropas De Level 3 Cavalaria Trabuco E Atirador Camuflado E Fazer Realmente Ali Né 5.000 Cavalaria Real E 6.000 Ou 7.000 Acho Que Tá E 7.000 Trabuco De Fogo Então Você Tem 7.000 7.000 7.000 Certo Ah Mas Isso Não Vai Calculando Ali Não Vai Dar Certo Bom Se Eu Tenho Um Inimigo Aqui Que Tem Se Eu Fizer Só 6.000 Cavalaria E 6.000 Atirador Não Vai Dar Boa Entendeu Por isso Que Eu Preciso De 7.000 Para Digamos Pegar A Guarda Real De A Cavalaria E Ainda Tancar Os Atirador Então Por isso Que Eu Preciso Dessa Base Aqui Ele Tem 10.000 11.000 12.000 Ele Tem 12.600 De Exército Entendeu Então Isso É Só O Tamanho Mas Realmente O Poder Eu Acho Que Vem Com A Quantidade Elevado A Questão Unitária Tá Isso Significa O que Que Aqui Dentro Do Jogo Não Está Disponível Isso Ainda Para Poderia Ter Aqui A Questão De Poder E Poderia Ter Um Poder Básico Ou Seja Vou Ter Que Pegar Guarda Atirador Que Tem 8 De Poder E Multiplicar Por 3 Vai Dar 9000 De Poder Não 8 Vezes 3 Vai 24 Mas Deve Dar Uns 25 De Poder Só De Guarda Atirador Entendeu Porque Guarda Atirador Ele Tem Poder Igual A 8 Mas Eu Não Consego Ver Quanto De Poder Tem Entendeu Mas Acho Que É Isso Galera Liberei Mais O Território Eu Vou Esperar Liberar Aqui Mesmo Que Seja O Inferno Total Que Tá Na Pesquisa Ou Até Evento Diário Para Fazer As Construções Ali De Level 1 Assim Que Liberar Aqui Vai Demorar 19 Minutos Para Evento Individual Tá Em Treinamento De Soldados E Pesquisa Então Ambos Somam Pontos Aqui Certo É Podia Posso terminar Isso daqui Para Ganhar O Segundo Prêmio Aqui Que É Velocidade E Comida E Cara Eu Vou Fazer Isso Mas É Desnecessário Tá Vou Fazer Isso Só Porque Tá No Binguelo Ali Ó Vou Gastar Aqui Falta Uma Hora E Pouquim Dá Para Gastar Aqui Dá Para Gastar Dois Desse Ainda Vai Faltar Um Tempão Dá Pra Gastar Dois Desse É Não Sei Se Vai Ser Bom Não 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 Sei Se Vai Dar Certo Se Bem Que Isso Daqui É O Ganho Mesmo Então Morevo E Agora Eu Gasto Um De Meia Hora Não Posso Gastar Um Desse E Mais Aqui Beleza Só Para Pegar O Prêmio Lá Que É Porcaria É 10 Minuto 150k De Comida E 2k De Energia Então Tipo Bem Nada Aver Bem Nada Aver Mesmo Eu Não Curto Muito Isso Daqui Porque Cara Os Eventos É Só Se Você Agilizar Suas Tropas Então Enfim Outra Coisa Que Vai Demorar Realmente Também É Habilitar A Pesquisa Militar Tá Então Assim Para Me Liberar É O Atirador Comuflado Ele Diz Aqui Desbloquei Nível 3 De Atirador E Cara Olha Isso Cara É Muito Recurso A Academia Precisa Tá Level 17 Entendeu E Atirador Level 2 Então Cara Eu Tô Na Catapult Aí Eu Preciso Dar Mais Vida Para Eles Aqui Aí Sim Que Eu Consigo Tentar Liberar Isso Daqui E Demora Dois Dias Para Catapult Ser Liberada Tá Aqui Tá Falta Um Dia Só Então Pense E Fora Que Vai Recurso Para Caralho Nossa Vai Recurso Para Diabo Entendeu Aqui Acho Que Não Vai Tanto Aqui Não Vai Tanto Tá Ótimo Aqui Em cima Acho Que Defesa Atiradores Isso Eu Acho Meio Meio Zoado Só Deixa Ter Certeza Que Eu Tô Falando Aqui Ah Não Isso Daqui Tá Certo É O Ataque Dos Atiradores É Uma Coisa Demora 50 Menos Uma Caralho Muito Coisa E Aqui Demora 20 Minutos Daí Você Vai Alançar Para Level 2 Demora Para Cacete Né Aí Assim É Isso Daqui Vai Demorar Bastante Até Porque Para Juntar Um Milhão De Ouro Eu Não Tenho Estoque Para Tudo Isso De Ouro Né Ainda Mas Não Tem Cara Não Tem Como Eu Juntar Tudo Isso De Ouro Porque O Próprio Negócio Da Economia Para Não É Nem No Cofre Não É Nem Isso Daqui É Simplesmente Que Para Guardar É Aqui Ah Mas Level 17 Gudo Vai Liberar Mais Espaço Tá Level 17 Eu Vou Ter 229 600 Então Vamos Ver Quanto Eu Vou Poder Guardar De Ouro Claro Que Dá Para Você Catar Ouro A Mais Porque Você Usa Aquelas Cartinhas 229 E 600 Vezes 12 Aí 2 Milhões 795 Mil Então Dá Para Fazer Tranquilo A Evolução Só Que Vai Demorar Horrores Eu Peguei O Prêmio Já Ficou Pronto Passou Ali Da Meta E Agora Faço Essa Próxima Só Que Não Vai Dar Tempo Treinar Ali É Muito Tempo E Outra Tem Que Recuperar Esse Pessoal Aqui Que Tá Morrendo Vamos Usar Isso Daqui Para Um Bem Comum Vamos Dar Uma Cura Aqui Nesse Pessoal Esse É Outro Jeito De Você Treinar As Tropas Futuramente Porque Eu Vou Treinar Um Exército Tão Grande Tão Grande Quantos Atiradores Eu Tenho 3 Mil Arqueiro Beleza Eu Vou Precisar Do Dobro De Atiradores Então Vou Precisar De 15 Mil Atiradores E 15 Mil Montaria Então Vou Ter Uma Tropa De 30 Mil E Meu Exército Realmente Comporta Isso Mas Eu Vou Evoluir O Castelo Daqui A Pouco Então O Tamanho Máximo É 32 Mil Vai Para 36 Mil E Que Ruim Provavelmente Eu Vou Atacar Esse Cara Só Quando Eu Estiver Com Level 17 Mesmo Mas Daí Eu Já Não Sei Isso É Ruim Muito Ruim Muito Ruim Mesmo A Não Ser Que Eu Upp Level 10 Mas Eu Demorei Uma Semana Para Upar Level 9 Eu Acho Que Vou Demorar Um 2 Semanas Para Upar Level 10 Não Minto Tem Que Ver No Outro Vídeo Lá Quando Eu Fui Invadi O Território Quando Foi Postado Aquele Vídeo Para Quando Irei Postar Esse Mas Por Enquanto Eu Vou Criar Aqui O Exército Com Base No Empilhamento Mesmo Se Eu Não Usar Isso Daqui Agora No Começo Eu Não Vou Usar Nunca Mais Entendeu Então Make Whatever Eu Preciso Disso Daqui Então Vamos Lá Eu Não Vejo O Por Que Quanto Tem Aqui Tem 2 Milhões Tá Ótimo 2 Milhões Quanto Tem Aqui 150k 50k Aqui É A Mesma Coisa Tem 690 Então Tá Ótimo Só Tem Que Tomar Cuidado Com Isso Daqui Mas Tudo Bem É Que Daí Eu Posso Não Fazer Essa Mas Eu Quero Realmente Treinar Os Reptiles Que Eu Já Tenho Bastante Guarda Atirador É Tem 3k E Vamos Ver Guarda Atirador Tem 8 De Poder Nossa Cara É Praticamente Nossa É O Dobro Mesmo É Eu Acho Que Eu Vou Dar Um Tempo Em Fazer Tropas Mesmo Ou Vou Fazendo Tanto Que Dê Mas Cara Olha O Poder Disse 24 Ou Seja É Ele Realmente Tem Muito Poder Eu Vou Precisar De 3 Tropas Minha Eu Vou Ter Que Ter Três Vezes A Quantidade De Tropas Que Ele Entendeu Complicado Três Vezes Mais Tropas Para Invadir Aqui Na Questão De Poder Então Assim Ele Tem Guarda Real 5.000 Eu Vou Precisar Ter 15.000 Cavalo Porque Até Atirador Camuflado Né É Vou Ter Que Ter 15.000 É Vou Ter 15.000 Arqueiro E 15.000 Atirador Camuflado Para Poder Matar O Cara 15.000 É Muita Coisa Vai Dar Certinho Os 30.000 Vai Dar Nossa Vai Dar Na Tampa Vai Dar Muito Certinho Exatamente É Eu Vou Ter Que Provavelmente Dispensar Esses Arqueiros Aqui Eu Acho Que Vou Ter Que Dispensar O Arqueiro Para Dar Espaço Para Guarda Atirador Eu Vou Esperar Eles Voltarem E Vou Dar Uma Vou Dispensar Que Daí Eu Ter Que Trocar Para Guarda Atirador Que Triste Bom Galera O Vídeo De Hoje Era Esse Eu Não Tenho Mais O Que Falar Ou Fazer O Gameplay Tá Aí Dei Uma Evoluída Legal Vocês Viram Aqui Várias Vezes Aqui Tem Alguma Coisa Deixa Eu Ver Ah Treino Montaria 2 000 Beleza Eu Ter Pega Um VIP Para Fazer Todas Essas Missões Ali Mas São 3 K Vem Deixa Vem 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 Eu Posso Copar Mais Um Não Vai Dar Boa Ah Eu Estou Gastando Os Cristais Do Jogo Mesmo Cristalzinhos De Grátis E Daí É Só Ver Falta 10 Minutos Então É Isso Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Se Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe Espero Que Tenha Sido Bem Interessante Essa Gameplay Para Vocês Como Abrir Terreno Talvez Eu Faça Sobre Qual Build Montar Seria Interessante Ou Ideal Para Vocês Fazerem Aqui Tá Mas Eu Já Adianto Para Vocês Aqui O Seguinte Eu Tenho 5 6 7 8 9 Vou Ter 10 11 Né Ou 12 Porque Eu Preferia Que nem Ter Em cura Um Exército Claro Eu Vou Criar Aqui Sempre De 5 Mil Em 5 Mil Mas Eu Vou Poder Restaurar Meu Exército De 200 Em 200 Tá Porque É 4 Vezes 8 Aqui Mas Eu Vou Poder Aumentar Também O Tamanho Da Coisa Mas É 4 Vezes 4 Então Assim Se Eu Fizer Só 4 Aqui Vai Dar 5 6 Não Sim É Tá Certo 3 4 5 Pra Ter Tipo Sempre 270 Mil Se Eu Não Me Engano Que Eu Calculei Pra Tá Se Curando 270 Mil Tropas Porque Eu Vi O Pessoal Com Mil Tropas Etc Etc Pessoal É Bem Forte Mesmo Tá E É Claro Que Tem Que Mandar Tropas Mais Mais Fortes Que Nem Que Você Viu Que Só Tem Gasto Então Aqui A Manutenção É 3 Por Dia E Tal As Tropas Aqui Elas São Realmente Extremamente Fortes Na 24 24 É 3 Vezes Mais Forte Mas De 24 Para 36 Aumenta Sei lá 16 Não 12 Só 12 É Mais De Poder Sabe Então Fica Meio Eu Fico Meio Assim Tropa Lenta Aqui Tropa Lenta Tropa Parada Na Verdade Tropa Lenta E Tropa Lenta Que Eu Vejo Pela Velocidade Não Tem 5 Estrelas Nessas Tropas Mas Fazer O que Essas Daqui Seriam As Tropas Menos Lentas Aqui Mais Cavalaria Beleza Aqui Não Comporta Também Aqui A Catapults Beleza É Cavalaria A tier 3 Já É Uma Tira Bem Alta Sificio Bem Forte Mas Eu Já Vi O Pessoal Com 74 Mil De Cavalaria 74 Mil Atirador Conflado 50 Mil De Trabuco De Fogo Para Derrubar Explodir A defesa Dos caras Que é isso que precisa Só uma quantidade boa Para a questão da defesa E dá para fazer com base Na minha própria defesa O que acontece O muro aqui Ele Tem só 3.600 De vida Então Eu Com 4.000 Catapultas Destruir Meu muro Fácil As armadilhas Meio que Foda Mas Dava para Destruir Mesmo Explodir Aqui A minha Muralha Facilmente Então Geralmente Catapulta Vai ser Sempre Eu vou Tentar Me basear No meu Assim Então Fazer o que E é mais Para a questão De coleta De demorar Menos Tempo Além É claro Que tem Bastante Pesquisas Aqui Para a questão De atualizar O jeito Aqui Do quartel Tem mais Para treinar Mais O tempo Aqui E tudo mais Esse falange Que eu quero saber Realmente O que é A enfermaria Ser maior Que é 7% Maior 7% De 4 E Se eu não me engano Acho que não tem Mais como Aumentar Daí A Esqueci o nome A tropa Coleta 50 mil A mais Só que Por unidade Será Uma tropa Mais 50 mil Será Deve ser Tamanho máximo De tropas De coleta Provavelmente Quando você for Coletar Vai ter mais 50 mil Tropas Para coletar Entendeu Eu não sei Quanto Que cada Personagem Que cada um Coleta Eu não cheguei A calcular Isso Eu não cheguei A fazer assim Vamos ver aqui Coloca Coletar Vamos mandar Uma tropa Entendeu Ela coleta 7 Então O cavalo Coleta 7 Está vendo Só que o que acontece Essa tropa Ali Da skill É diferente De você ter Aqui Na hora De você Fazer A tropa Porque Quando você Coloca Aqui Capacidade 8 Entendeu Ali O que que era Montaria Reptiliana Montaria Reptiliana Coleta 7 Entendeu A capacidade É 7 Dela De trazer Recursos Isso Eu achei Bem interessante E a capacidade Da catapulta É 10 O Trabuco É 15 Sempre parece Que essas armas Aqui São Maiores Só que Essa questão De velocidade Aqui Se você For mandar Armas De cerco Tem algumas Armas Ali Que elas Vão Reduzir Só que Aqui A velocidade Está boa Aqui Está full E aqui Beleza Como eu estou Mandando aqui Balística Velocidade Beleza É tudo Meio que Full A velocidade Dessas tropas Iniciais Então elas São tropas Bem rápidas Certo Aqui eu já Não sei Só que A capacidade É maior Só que Elas são tropas Mais lentas Para irem E voltar E parece Que se você Deixar a catapulta Eles falaram Se você deixar Catapulta Ou balista A velocidade Vai contar Com o tamanho Da balista Não entendi Então seria Ah Nunca eu vou levar Arrasador Porque ele não tem Velocidade Para ir Então ele vai Puxar a velocidade Para baixo Então sei lá Ou a velocidade É compatível Com a pessoa Que mais corre rápido Que nem aqui Imagina se eu tiver Nessa tier Carrega 12 Carrega 15 Cada um Desses personagens Carrega 30 Mas cara Demora muito Para eles carregarem Então Não seria um pouco Viável Daí teria que ter Tropas Só para ir lá E carregar Vamos mandar Cavalaria real Que é mais rápida Ou mandar Cavalaria reptiliana Entendeu Só que é 7 Aqui é 9 Você vai estar Perdendo menos 2 De recursos E aqui É 12 Então tipo 7 para 12 Você pode carregar 5 a mais Só que daí Tem que ver Se vai compensar Essa questão De velocidade Mas enfim Como é para ir para fora Eu geralmente Pego esses recursos Aqui São recursos demorados Eu não me importo muito Para falar bem A verdade para vocês Entendeu Então que nem O pessoal aqui Está coletando Campo Estão coletando comida Beleza O próximo recurso Aqui é mandar As tropas Que sobraram Para a mina Então eu vou esperar Esses 40 segundos Ali Vou procurar Outro lugar De minério Aqui E vou mandar Entendeu Como eu jogo Porturno demorado Não adianta Você ter presca Realmente Não adianta Teve um negócio Que se você Catar mais Do que tem aqui Ele não estoura Mas você fica ali Só não fica produzindo Mas tudo que você Cata a mais Compensa Para o teu Para o teu negócio Ele Simplesmente guarda Isso eu achei Bem Bem interessante Os soldados foram curados Vamos lá Pegar 10 mil Depois eu volto E tudo mais E continua o buy Então é isso Se gostou do vídeo Curte e compartilhe Guime play Se inscreve no canal Também se inscreve Lá no Instagram No Facebook E vamos nessa Os bônus que vem Nessa chavinha Aqui não é tão bom Mas fazer o que Foda-se Ó de novo Enquanto eu acho que eu fiz Uma hora Duas horas de game play Já ajudei um monte de gente Então em uma horinha Você sempre consegue ganhar Moedas de Guilda É muito fácil O único problema É você ganhar XP suficiente Para passar de level Só que agora Ou de uma hora Já que eu não gasto para nada Só para manter Isso daí ativo Mas vou esperar os eventos Então é isso Obrigado Até o próximo vídeo E foi E foi Tchau